O Tribunal Superior Eleitoral confirmou que os partidos políticos estão autorizados pela lei a fazer suas próprias auditorias das eleições. A nota do TSE veio depois que o presidente Jair Bolsonaro disse que o partido dele, o PL, vai contratar uma empresa para fiscalizar a votação. Na transmissão que faz toda semana nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. Ele disse que já conversou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre a contratação de uma auditoria para fiscalizar o sistema eletrônico de votação antes das eleições. Bolsonaro sugeriu, em tom de ameaça, que os resultados da análise podem complicar o TSE se a empresa constatar que é impossível auditar o processo. Atualmente, os partidos políticos já podem indicar técnicos para acompanhar as fases de especificação e de desenvolvimento de todos os programas de computador do TSE utilizados nas urnas eletrônicas e também fiscalizar a votação. O novo ataque do presidente ao sistema eleitoral acontece no mesmo dia em que Ned Price, o porta-voz do Departamento de Estado americano, disse que os Estados Unidos confiam muito nas instituições democráticas do Brasil e que espera que o país esteja em condições de mostrar ao mundo a solidez e a durabilidade de sua democracia.